É galera, o momento chegou! Classroom of the It está entre nós e não é nenhum sonho, é realidade, né? Depois de tantos anos, a galera pedindo na internet, segunda temporada, segunda temporada... Finalmente a gente tem a estreia da segunda temporada e já deixou muita gente perdida, né? Primeiro porque já se passaram alguns anos, você fica ali bem tentando entender e lembrar de tudo que aconteceu na primeira temporada, o que é absolutamente normal. Então eu vi muita gente nesse episódio tentando ali, né? Meio que se encontrar, né? Pô, esse personagem aqui é tal, esse aqui é tal, tentando identificar um por um ali e lembrar tudo que aconteceu na primeira temporada. Mas o que deixou realmente todo mundo perdido é esse novo teste, né? A gente tem um novo teste aí, esse teste é bem confuso, mas eu vou estar explicando aqui pra vocês porque eu vi muita gente perdida, Eu não li a Light 9, então eu vou falar basicamente aqui o que o anime falou, tá? Explicando pra vocês certinho como funciona esse teste. Eu vi muita gente lá na página do episódio, na Crush Roll, escrevendo basicamente o seguinte Nossa, que episódio incrível, mas eu não entendi nada. Então é basicamente isso, né? Muita gente acabou não entendendo esse teste E eu vou tentar aqui explicar pra vocês da melhor maneira possível. Então já vai deixando aquele like, se inscreva aqui no canal caso você for novo E é claro, né? Ative o sininho de notificação pra não perder nada, tá bom? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou Iago e vamos lá, né? Vamos falar desse primeiro episódio de Classroom of the Elite, a segunda temporada Que basicamente começa ali depois da primeira temporada, não tem um timeskip ou coisa do tipo, não Já termina a primeira temporada ali, né? Que eles tem o teste, tem aquele navio e tal Eles estão inclusive no navio, então o teste vai se passar dentro do navio, tá? Então vou explicar aqui como é que funciona esse teste, porque deixou muita gente perdida Mas antes de mais nada, né? Só pra falar um pouquinho desse episódio Então a gente tem nesse episódio nosso querido Ayana Kouji observando tudo que tá acontecendo ali no navio, né? Qual que vai ser o próximo teste e tudo mais E esse episódio específico, ele começa dando um foco pra Kay, né? Esse episódio mostra muito sobre a Kay e já dá ali uma abertura pra gente do que pode ser essa temporada Trabalhar o drama dela e tudo mais, por quê? Porque basicamente a gente tem ali o episódio focando mais ela E principalmente termina o episódio, né? Com uma cena de destaque Porque termina o episódio destacando ela, né? Aquela garota que tá sempre ali se mostrando não se importar com nada Que é soberana, que é a bam 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 Só que a gente vê ali ela no momento de solidão Ela desaba ali no chuveiro e começa a chorar, né? E aí a gente tem um detalhezinho muito importante Que é quando aquelas garotas, elas cercam ela ali, né? Falando que ela acabou empurrando uma amiga delas Querendo tirar uma foto dela Ela fica ali com uma reação diferente Ela não quer que tire a foto dela E principalmente quando a menina encosta no braço dela Ela tem uma reação muito suspeita E é uma reação, né? Pra quem estuda um pouco de psicologia e tudo mais É uma reação de quem tem algum problema com abuso Alguma coisa do tipo Que é você evitar toques, né? O toque acaba causando ali uma lembrança negativa Algo do tipo, algum tipo de abuso que ela sofreu Alguma coisa que ela quer reprimir Alguma coisa que ela quer esquecer Então quando a pessoa toca ali nela Ela automaticamente se lembra de algo E ela fica ali completamente indefesa E depois ela lá no chuveiro Ela acaba pegando ali no braço dela chorando, né? Ou seja, algo aconteceu com ela Relacionado a algum tipo de abuso E isso dá pra perceber logo de cara, né? Com esse lance das meninas tentando encostar nela E ela não deixando E principalmente com esse finalzinho Talvez, então, a gente tenha um desenvolvimento muito grande Da Kay nessa temporada E ela pode ser o destaque, né? Afinal, a Horikita aparece só um pouquinho nesse episódio E talvez ela não seja o foco Mas agora vamos falar, então, do que aconteceu nesse teste O novo teste que deixou muita gente confusa Vamos lá, então, galera Tentar explicar esse teste Pra ficar tudo bem compreensível pra vocês, tá bom? Bom, então o teste vai funcionar da seguinte maneira Serão formados oito grupos Destes oito grupos Cada grupo vai representar um planeta do Sistema Solar Então vai ter o grupo Terra O grupo Marte O grupo Vênus Até aí tudo bem E cada grupo vai ter membros de várias salas de aula Então imagine você ir num colégio Num colégio tem várias turmas Turma A, turma B, turma C, D E assim por diante Então eles vão pegar alunos de várias turmas E jogar nesses grupos Então imagine você aí é da turma B Você é da turma B Você foi escolhido pra ser do grupo Marte E lá no grupo Marte Vai ter alunos da turma A Da turma B, da turma C E assim por diante E vai ser formado esses grupos, então Oito grupos representando aí o Sistema Solar O resultado, então, do teste Ele não tem nada a ver com as salas de aula, tá? Somente do grupo Então não interessa de qual sala você seja Você vai ter que cooperar ali no grupo, né? Você vai ter que saber trabalhar com pessoas De outras salas Mesmo tendo opiniões divergentes Pra chegar numa decisão Que beneficie o grupo ou não, né? E esse teste ele vai durar três dias E nesses três dias eles terão aí Um dia de descanso Pra curtir o navio e tudo mais Aí no primeiro dia de teste Às oito horas da manhã A escola ela vai mandar um e-mail Pra todo mundo, tá? Então todo mundo vai receber um e-mail E a escola ela vai determinar Um VIP pra cada grupo Então cada grupo ali Vai ter um VIP Só que ninguém sabe quem é o VIP Somente o VIP Porque todo mundo vai receber Uma certa mensagem Só que o VIP, no caso Ele vai receber a mensagem Avisando que ele foi escolhido Pra ser VIP Então após mandar essa mensagem Pra todos, né? A escola determinou a seguinte regra Todos os grupos terão que fazer Reuniões diárias Duas vezes ao dia Durante esses três dias de teste Tá? Então nesses três dias Vamos ter aí Seis reuniões Duas por dia E essas reuniões diárias Serve ali pro grupo discutir, né? Quem é o VIP E coisa do tipo Então após a última reunião, né? Que é no último dia de teste Acabou ali o teste Deu o horário Tem que esperar meia hora E depois dessa meia hora Eles mandam mensagem pra escola Dizendo quem é o VIP É basicamente isso Parece simples Mas aí tem os poréns Porque a gente vai ter quatro casos Que podem ocorrer Durante e depois do teste Então vamos lá pro caso um Se todo mundo no grupo Exceto o VIP E as pessoas que estão Na sala de aula do VIP, tá? Por exemplo A gente tem lá o grupo Marte E no grupo Marte A gente tem pessoas Da turma A, B e C Faz de conta que a escola Te escolheu pra ser o VIP Só que você é da turma A E tem duas pessoas Da turma A também Nesse grupo seu Só que quem é da mesma sala do VIP Eles vão mandar lá a mensagem Depois que acabar o teste Ok, normal Só que a mensagem deles Não vai ser computada Só vai ser computada A resposta das outras pessoas De outras salas de aula E se todo mundo acertar Quem é o VIP Todos ali ganham 500 mil pontos Porém O VIP Ele vai acabar ganhando 1 milhão de pontos Então todo mundo Acaba ganhando Nesse primeiro caso Então é só o VIP Se revelar ali Pronto Todo mundo Manda lá a mensagem Pra escola Depois que o teste acabar E é isso Todo mundo vai ganhar 500 mil pontos E aí o VIP Vai acabar se beneficiando Mais ainda Ele ganha 1 milhão de pontos Até aí tudo bem Tudo perfeito Caso 1 então É maravilhoso Todo mundo vai se dar bem E tudo mais Só que tem gente Que quer ganhar sozinho Tem gente Que não quer beneficiar Os outros E aí a gente tem A possibilidade De mais 3 casos Então caso 1 Todo mundo acaba Saindo ganhando No caso 2 É o seguinte Terminou lá o teste Tá Todo mundo Tá mandando a mensagem Pra escola Pra falar quem que é o VIP E aí tem Uma pessoa Que acaba errando Ou não manda A mensagem pra escola Então o cara decide lá Eu não vou mandar a mensagem Depois que acabar o teste Se ele não mandar a mensagem Ou se ele errar Né A resposta De quem é o VIP Ninguém ali no grupo Exceto o VIP Ganha 500 mil pontos Então ele pode pensar o seguinte Bom Eu não quero beneficiar Os caras aqui Já que o VIP Vai ganhar mesmo Deixa ele ganhar Só que os outros aqui Não levam nada Então ele pode ferrar Todo mundo Exceto o VIP Então ele pode mandar A resposta errada Ou não mandar a mensagem Simplesmente pra todo mundo Que tá em volta dele ali Não receber nada Inclusive ele não vai receber nada Agora lembra que eu falei Que o caso 1 é o melhor Porque todo mundo Acaba ganhando Né O VIP Ele duplica ali O valor que ele ganhou Mas todo mundo Acaba recebendo ali 500 mil pontos Só que Tem um risco Eles fazerem esse plano Por quê? Porque pode ter um traidor E como esse traidor Ele pode trair o grupo O VIP ele chega Fala pra todo mundo Ó eu sou o VIP gente Tá? Chega no dia do teste Vamos mandar a mensagem lá Falando que eu sou o VIP E é isso Tá? Simples Aí todo mundo Acaba ganhando Só que aí Uma dessas pessoas Do grupo fala E se eu mandar a resposta antes O que que vai acontecer? Vai acontecer o caso 3 E o caso 3 funciona da seguinte maneira Se esse cara recebeu a informação De que tal pessoa é a VIP Ele pode mandar uma mensagem Antes do teste acabar E se ele mandar a mensagem pra escola Falando quem é o VIP E ele acertar a resposta A sala de aula dele ganha 50 pontos E ele ganha 500 mil pontos sozinho Ou seja No primeiro caso Se todo mundo enviar a mensagem Todo mundo recebe 500 mil pontos E o VIP recebe 1 milhão de pontos Agora nesse terceiro caso Se o cara finge Ele não Vou colaborar Vou mandar a mensagem depois E ele trai o grupo Ele ganha 500 mil pontos sozinho E a sala de aula dele Ganha 50 pontos E a gente sabe que em Classroom of the Elite A sala de aula ganhar pontuação É muito importante Porque a sala de aula ganhando pontos Ela fica no topo E aí todo mundo da sala Acaba se dando bem Porém Temos aí o caso 4 E qual seria o caso 4? Um espertinho Tentar enviar a mensagem antes Se ele errar a resposta A sala de aula dele perde 50 pontos E o VIP ganha 500 mil pontos Além da sala do VIP ganhar 50 pontos Então esse caso 4 Ele pode ocorrer em duas situações Que é o seguinte O VIP não se revela Todo mundo fica discutindo ali Tentando descobrir quem é o VIP E ninguém descobre Só que aí o cara fala Mano eu tenho certeza Que aquele cara ali É o VIP Eu vou tentar mandar a mensagem Então eu vou ganhar 500 pontos E minha sala vai ganhar 50 pontos Então o cara faz ali uma investigação E tudo mais Tenta ver quem é o VIP Só que ele pode se enganar E se ele mandar a mensagem errada Vai dar ruim Porque ele vai perder ponto Para a sala de aula E ele também não vai ganhar nada E quem vai se dar bem Vai ser o VIP e a sala dele E a outra situação É o VIP manipular as coisas O VIP fazer com que as pessoas Acreditem que outra pessoa Seja o VIP E aí os cara fica lá na ansiedade Mano eu vou falar Vou falar E aí chega Acaba mandando a mensagem E erra a resposta E quem vai se dar bem É o VIP Então a melhor das hipóteses É a primeira situação Só que se o cara for egoísta E querer tudo para ele Para a sala dele Ele vai tentar trair o grupo Então é por isso Que a turma A quer ficar de fora Porque ela não quer arriscar Que tem um traidor E ao mesmo tempo É melhor que todo mundo Perca ali Só um VIP e ganhe mesmo Pelo menos uma pessoa Vai ser beneficiada Mas a maioria vai ficar sem nada Então eles preferem Ficar sem nada Mas os outros também Do que simplesmente Beneficiar uma sala específica Que pode acontecer No caso de alguém trair eles Então o teste é basicamente isso Você vai confiar em pessoas De outra sala Então basicamente Que a gente tem a escola Jogando pessoas de várias salas Num grupo E essas pessoas Elas vão ter que Ou confiar Nos seus rivais Ou simplesmente Trair uns aos outros Então a gente fica aqui Na expectativa Do que vai acontecer E a Nacondia Ele vai tentar ali Manipular a situação Ele vai só ficar observando O que vai acontecer Nos próximos episódios De Classroom of the Elite Bom, eu estou curioso E vocês? Deixem aí nos comentários Para a gente discutir E é claro Espero que tenha ajudado vocês A entender esse teste Eu vi que muita gente Acabou ficando perdida E eu tentei aqui explicar Da melhor maneira possível Porque de fato Muita gente acabou não entendendo Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe seu gostei Se inscreva no canal Caso não for inscrito E é claro Ative o sininho de notificação Para não perder nada Valeu Até a próxima E fui Tchauzinho Tchau 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 Tchau